O que é chumbo? Fala amantes da engenharia, meu nome é Gustavo Pereira e hoje vamos falar sobre o chumbo. E antes de continuar, se você está assistindo esse vídeo e não é inscrito, aproveita agora para se inscrever, deixe seu like e ativa o sininho. E com isso você vai fazer parte da maior comunidade de amantes da engenharia do YouTube. Mas então, o que é chumbo? O chumbo é um elemento químico que pertence ao grupo dos metais, com o símbolo PB em sua representação química. É um metal pesado, macio, maleável e resistente à corrosão. O chumbo é conhecido desde a antiguidade e tem sido amplamente utilizado em várias aplicações ao longo da história, devido às suas propriedades físicas e químicas. Uma das principais características do chumbo é a sua alta densidade, o que o torna útil em diferentes contextos. Ele é usado, por exemplo, na fabricação de baterias de chumbo ácido, onde ele é empregado tanto no ânodo ou polo positivo, quanto no cátodo ou polo negativo. Essas baterias são comumente utilizadas em nossos carros. Além disso, o chumbo foi amplamente utilizado na indústria da construção civil. Antigamente, era muito comum encontrar tubulações de chumbo em sistemas de encarnamento, devido à sua durabilidade e facilidade de moldagem. No entanto, devido aos riscos à saúde associados à exposição ao chumbo, seu uso nessa aplicação foi amplamente descontinuado. Tá, mas onde que eu acho chumbo na tabela periódica? O chumbo pode ser encontrado na tabela periódica dos elementos do grupo 14, também conhecido como grupo do carbono, e possui número atômico 82. O chumbo é considerado um metal pouco reativo. Ele é estável ao ar atmosférico, não sofrendo oxidação facilmente. No entanto, quando exposto a ambientes úmidos contendo substâncias corrosivas, como ácidos, pode ocorrer a formação de camadas de óxido de chumbo na superfície, protegendo o metal de corrosão adicional. O chumbo é um elemento que forma principalmente ligações iônicas e covalentes. Ele pode perder ou compartilhar elétrons para alcançar a estabilidade eletrônica. O chumbo forma vários óxidos, sendo o óxido de chumbo 2 o mais comum. Outro óxido importante é o óxido de chumbo 4, PbO2, também conhecido como dióxido de chumbo, que é utilizado em células de combustível e na fabricação de vidros especiais. O chumbo forma uma ampla variedade de compostos com outros elementos, como os aletos de chumbo, o sulfato de chumbo, o nitrato de chumbo e muitos outros. Uma propriedade importante a ser mencionada é a sua alta toxicidade. Quando absorvido pelo corpo humano, ele pode causar sérios danos à saúde, especialmente ao sistema nervoso central, aos rins e ao sistema hematológico. Por isso, é fundamental tomar medidas adequadas de segurança e controlar a exposição ao chumbo. Tá, mas peraí, eu tô vendo você falar de chumbo, mas o símbolo é Pb, não deveria ser C-H? O símbolo químico do chumbo na tabela periódica, Pb, é derivado de seu nome em latim, chamado de plumbum. O termo plumbum é usado há séculos para se referir ao chumbo. A origem desse termo remonta aos tempos antigos, quando o chumbo era amplamente utilizado na fabricação de tubulações de água. E onde que é encontrado o chumbo e como é feita a sua produção? O chumbo é um elemento relativamente comum na crosta terrestre, com uma abundância média de 14 partes por milhão. Ele é encontrado principalmente na forma de minerais, sendo os mais comuns a galena e a serucita. A mineração é o principal método para a obtenção desses materiais que contém o chumbo. O processo envolve a extração do minério de chumbo da terra e sua subsequente concentração. O minério é triturado e moído em partículas finas, formando uma polpa que é submetida a várias etapas de flotação e separação por gravidade. Após a concentração do minério, ele passa por um processo chamado de fundição. Nesse processo, o minério concentrado de chumbo é aquecido em fornos especiais, geralmente com a adição de coque como agente redutor. O calor intenso faz com que o sulfeto de chumbo seja reduzido a chumbo metálico e ajuda a remover impurezas, como enxofre. O chumbo líquido resultante da fundição é então purificado por meio de processos adicionais, como refino eletrolítico ou refino por chumbo de processos de topo. Esses processos removem impurezas restantes, como cobre, prata, ouro e antimônio, para obter chumbo de alta pureza. Após a purificação, o chumbo é moldado em lingotes ou outras formas convenientes para armazenamento e transporte. A partir desses lingotes, o chumbo pode ser utilizado em várias aplicações industriais, como na fabricação de baterias, cabos elétricos, revestimentos de cabos, soldas, ligas metálicas e pigmentos. E onde que o chumbo é mais comumente usado hoje em dia? Embora o uso do chumbo tenha diminuído significativamente ao longo dos anos, devido às preocupações com a sua toxicidade, ainda existem algumas aplicações onde ele é comumente utilizado. O chumbo é amplamente usado na fabricação de baterias chumbo ácido, que são comumente encontradas em carros, sistemas de energia ininterrupta e aplicações estacionárias. Essas baterias são valorizadas pela sua capacidade de armazenar e liberar energia de forma eficiente. Embora seu uso tenha diminuído, o chumbo ainda pode ser encontrado em algumas aplicações na construção civil. Isso inclui revestimentos de cabos elétricos, soldas, ligas metálicas para telhados e calhas, além de vidros e cerâmicas específicas. O chumbo ainda é utilizado em contrapesos, especialmente em aplicações industriais e automotivas. Por exemplo, contrapesos de chumbo são usados em rodas de automóveis, quando vamos fazer o balanceamento delas. Isso por causa da sua alta densidade, que chega a 11,4 gramas por centímetro cubo. Ele também pode ser usado para balancear hélices de aviação e algumas aplicações industriais onde é necessário equilibrar objetos. E por ter alta densidade e possuir propriedades de atenuação de radiação, ele é bastante utilizado em aventais e chapas de proteção radiológica, em instalações médicas, laboratórios de pesquisa e usinas nucleares. Quando você vai tirar aquela radiografia e eles te cobrem com um colete ou avental um tanto quanto pesado em uma sala específica, esse avental e as paredes dessa sala são revestidas com chumbo exatamente por causa da radiação. E aí, sabia sobre todas essas curiosidades do chumbo? Já fez um exame de raio-x e teve que usar aquele colete de chumbo? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Eu vou deixar dois vídeos aqui do lado que vocês podem gostar também e que na boa vale a pena dar uma conferida. Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e compartilha esse vídeo com outras pessoas. É isso aí, amantes da engenharia. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.